Com a palavra o vereador Paulo Borges. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, funcionários. E é com alegria que eu volto a essa sessão ordinária, não é, capitão Cláudia? Eu estive afastado nas últimas duas sessões ordinárias de 2021. Quero aproveitar para agradecer o carinho com que todos trataram o meu amigo Zé da Farmácia, que é amigo de vocês também, e parabenizá-lo pela sua estada aqui. E dizer a ele e aos meus companheiros de partido, de legenda, que sempre que possível farei da mesma forma. Essa semana fizemos uma reunião bastante... Semana passada fizemos uma reunião bastante importante. Lucas Tofetti, nosso querido secretário de meio ambiente, está aqui. Demos um passo a mais na questão do adote uma praça. Agora a ACE resolveu encampar essa ação, então é com muita alegria que demos mais um passo positivo nesse sentido. Acho que o Rastelli precisou se ausentar novamente, mas quero deixar registrado que é com muita alegria que eu participei, pude participar do Fórum de Saúde Mental, semana passada, e foi com muita alegria que concluímos a participação do povo. O pessoal técnico que esteve envolvido nos deu mostra de bastante capacidade, bastante conhecimento e engrandeceu demais o evento. O Rafael, acho que citou aqui a questão do asfalto do Alvorada, é muito legal, muito legal sim, porque vai vir de encontro com o asfalto do Simara também, que é uma emenda vinda deste vereador, através do deputado Orlando Silva, então aquela região realmente vai ser muito agraciada, Alvorada, Simara, e vai ser um grande avanço para aquele setor do nosso município. Não posso deixar aqui de registrar a minha tristeza, e com isso eu me solidarizo com o ofendido naquele crime, não vou dizer infantil, mas tão besta do nosso colega do Legislativo de Embu das Artes, presidente da Câmara, inclusive, que proferiu palavras tão desumanas, tão dolorosas para com o supervisor de segurança lá do condomínio. É muito triste saber que a gente tem situações dessas em pleno século que a gente está. Nos dias de hoje, Marilda, saber que ainda existe essa situação. Negro, você está fedendo, coisas horríveis, palavras que me dão nojo de repeti-las. Mas, enfim, eu me solidarizo aqui nessa tribuna com o ofendido, porque... E espero realmente que aquela Casa Legislativa tome as providências cabíveis e necessárias. Com relação à questão do dissídio coletivo, que, na verdade, é um acordo coletivo, o dissídio é quando ele... Nós que operamos o direito, fica mais fácil a gente entender. O dissídio é quando ele cai em discussão judicial. Então, até então, ele é um acordo coletivo. E aí eu tomo a liberdade de tocar nesse assunto, porque teve um ou dois servidores, dois servidores, salvo engano, que questionaram, olha, vocês não vão, a Câmara não vai, por que não vai, por que deixa de ir? E, naquele momento, a minha resposta foi mais ou menos assim, olha, não é a minha presença que vai justificar as minhas ações, e nem a minha ausência. E isso se justifica porque eu tenho estado, diuturnamente, discutindo isso nos bastidores com o prefeito Juninho, diretamente com o prefeito Juninho e com o chefe de gabinete Juninho Rio, e também com o Rolando, porque não é defeso e também não é desconhecido de ninguém aqui, que o Rolando é meu amigo, pessoal, ele faz parte do meu círculo de amizade. Então, eu tenho discutido, diuturnamente, tanto com a base, aqueles que legitimamente representam os servidores, que é o sindicato, e com o prefeito Juninho também. E aí, não é muito difícil de verificar que está tranquilo, por mais que possa parecer que, às vezes, em algum momento, a rede social fala que está turbulento, que isso, que aquilo, não está, está tranquilo, porque os números apresentados pelo Executivo são números coerentes, que são embasados naquilo que a gente já discutiu aqui, presidente Júlio, nas audiências da Secretaria de Orçamento e Finanças do município. Nós discutimos aqui esses números nas audiências públicas. Então, nós temos acesso fácil aos números que o governo apresentou ao servidor, o que também não invalida o pleito do servidor. O servidor também tem as suas razões, as suas justificativas. Então, eu quero tranquilizar a nossa população e tranquilizar também o servidor, que eu tenho ouvido diretamente do prefeito Juninho e tenho ouvido também diretamente do representante dos servidores, que é o presidente do Sindicato dos Servidores, o Rolando, que a conversa está seguindo. Pode ser que seja judicializada? Pode ser. Mas este vereador tem orientado as duas partes. Na minha função de operador do direito, eu tenho orientado tanto o chefe do executivo, não é minha função, porque eu não sou procurador do município, mas eu, como amigo da população, amigo do servidor, e como membro desse legislativo, eu tenho a obrigação de me manifestar e dizer dos riscos de uma eventual judicialização, presidente Júlio. pode ser que se ganhe, pode ser que se perda, pode ser que o 5,5% que o servidor, num primeiro momento, parece que não é o justo, mas, se as contas forem realmente aplicadas a contento, vamos verificar que realmente tem justificativa para essa discussão. E, assim, o que me deixa bastante tranquilo é a clareza com que o Executivo tem tratado essa questão, assim como o representante dos servidores também. E isso vem de encontro com o que a gente sempre vem falando, eu falo muito isso, o Júlio também fala, o Rastelli tem ouvido falar muito, que é essa questão do diálogo com o Executivo. O Executivo tem trabalhado uma conversa bem franca, bem aberta com nós, vereadores, eu percebo que vários vereadores estão sempre próximos do gabinete, próximos dos secretários, estão sempre sendo bem atendidos, Boy, Santana, são exemplos disso. Então, eu fico muito tranquilo, porque eu tenho certeza que o final desse discídio vai ser exatamente o que nós temos visto nos últimos tempos, que é essa harmonia entre o Poder Executivo e Legislativo, e não vai ser diferente entre o Poder Executivo e os nossos servidores, eu tenho certeza disso, capitão. Para finalizar, eu quero finalizar dizendo que está vindo aí o nosso grande campeonato de futebol amador da Liga Batataense Alabe, da qual eu tenho a graça de fazer parte da diretoria, e estamos aí há alguns dias, estava tudo previsto para o início no dia 12 de fevereiro próximo, porém, por questões de logística em relação a algumas equipes de cidade de fora, o que justifica esse campeonato ser regional. Finalizando, senhor presidente, provavelmente irá para o dia 19, e também tem a questão da Covid, senhor presidente, que nós temos que analisar os próximos dias, os próximos números, para que a gente tenha muita responsabilidade, para que realmente o pontapé inicial seja dado com bastante coerência e responsabilidade. Uma boa sessão. .